E aí pessoal, beleza? Venho agradecer aqui a todos vocês, certo? Ao carinho de cada um, todos vocês estão aqui no meu coração. Pessoal, o seguinte, o vídeo de hoje foi gravado com o Glauber do Código de Investigação, certo? Aliás, o link vai estar aí na descrição, espero que vocês curtam, tá? Se inscrevam no canal do Cara, é firmeza, certo? Pessoal, o seguinte, nós fomos até o local, foi feita a filmagem, ele com a câmera dele, eu com a minha, tá? Quem quiser estar assistindo aí o vídeo também que foi gravado pela câmera dele, vai estar aí na descrição, beleza? E é o seguinte pessoal, a gente entra no local, as coisas acontecem, ele está sempre ali, eu sempre protegendo, certo? Cara, é firmeza, tamo junto, espero que vocês curtam aí, certo? Quem está analisando aí os vídeos aí, vai ver que ele está com a câmera dele, eu com a minha, próximo das coisas, tá? Foi pancada, um forte abraço a todos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Promete Com certeza E eu e o Júlio ficamos com o cu na mão, velho É, cara, não é fácil não As pessoas ainda não acreditam, né, mano Mas muita gente acredita sim Gente boa também no canal Galberto, teve uma vez que eu vim filmar aqui, cara Tinha umas paras de árvores caídas aí, ó Fiquei impressionado, as árvores todas atravessadas aqui, ó Eita, pra passar Entendeu? Aí pra passar eu tive que ir por outro lugar, cara Tive que achar um outro caminho Meu, a gente já vai na madruga, mano Ainda acontece uns baratos desse Aí, mas tudo pelo pessoal, né, cara Faz a filmagem pro pessoal mesmo Porque o barato é louco Que a gente mostra pra eles, cara Tá vendo que o carro é baixo, pega tudo o chão Pegando o chão Pega, tá pegando tudo, cara Pena que eles que assistem Não tem a mesma visão que a gente tá tendo aqui, entendeu Tem essa visão aqui da câmera aqui, ó Só que, tipo, aqui é Diferente, né, meu Sensação é outra, né, cara E aí, Glober, é sinistro, não é, irmão? Agora é tenso Serve a hora de chegar lá, então Tria força aí, porque a gente vai precisar E aí, gente, a gente vai precisar Tria força 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 aí, gente vai precisar Tria força aí, gente vai precisar Tria força aí, gente vai precisar Faz tempo que ninguém passa por aqui Porque o chão tá nos matos E é o pior que não dá pra ver se tem buraco, entendeu? Quando ele cobre assim, é embaçado, cara Mas olha isso, cara Olha isso Fala aí, Galber Qual a sua sensação, irmão? Cara, esse lugar aqui Tá me lembrando o lugar onde eu gravei, cara Espaço no meio de Placana dos dois lados Esse fundo preto aí Tá vendo? É complicado, né? O mato não dá visão do solo, cara Você não sabe se tem buraco Se tem um negócio aí É complicado Quando eu tava gravando com a Darkside Eu passava nos lugares com carrapicho Aí, ó, tem bastante carrapicho aí, tá vendo? Eu passava, irmão Que eu vou falar pra você, cara Vinha carrapicho até no vidro Aí, tudo que você tá vendo aí é carrapicho, mano Nossa, mas como que tá aí em cima do capô, velho? Ah, então, ó lá Cai e entra até no motor Aqui seria um local impossível pra me passar com a moto, cara Sem chance de ser louco Seria assim, meu, mó treta Sem chance, né Nossa Olha que treta, Galber Rapaz Quer que eu grava isso aqui? Não, não Pode deixar de boa Tranquilo Pelo menos você tá vendo aqui, né Que minha mão direita aqui tá na câmera aqui Trocando a marcha aí, ó É, não é fácil não, irmão Tipo assim, ó Eu sempre gosto de colocar isso aqui, entendeu? Pra turma curtir mesmo, tal A estrada, isso aqui, né Mas Fala aí, Glauber Você acertaria chegar aqui, irmão? Jamais É veneno, né? Mas a turma acha que, tipo assim Fica grande o vídeo e tal Mas a gente tem que sempre passar uma emoção, entendeu? Meu braço já tá até doendo, cara Nós tamo próximo, beleza? Vou ter um momento ali também de concentração aí, tá? Isso aí nunca ninguém sabe Nunca passei pra ninguém Mas eu tô te falando aqui, certo? Se você me deixar em off Nossa, mano Você escutou isso, irmão? Cê é louco, velho O que é isso? Cara, me arrepia inteiro, bicho O que é isso? Ô, Glauber Se liga, mano O que é isso, cara? O que passou? Pega o farolete ali atrás ali pra mim Cara, cê é louco, mano Olha isso, velho Tô até dando uma tremida aqui, mano Não, demorou, demorou Sei que tá difícil você pegar aí Porque tá escuro aqui no carro Até nós já tamo chegando também Cê é louco Mas é isso, irmão Pra você ver que nós já tamo se aproximando do lugar aqui, cara Não é brincadeira, certo? Não é brincadeira O animal não mata isso, cara? Eu não sei, irmão Eu só sei que a hora que chegar lá Você vai ver que o barato é pesado, irmão Pode manter aí Ligado aí Que nós tamo chegando aí Eu vou usar ele aqui Pra clarear aqui A casa aqui, ó Essa minha lanterna não tem muita força E tal Foi... Mas ela... É boa, cara É É boa Vai ser ruim pra manobrar aqui, cara A casa já tá bem aqui, ó Ah, o Machado tem uma dessa também X900 Meu Deus, tá muito alto o mato, irmão Te juro, mano Não dá pra ver nada Eu nem sei se eu desço ali, ó Eu não sei se eu paro aqui o carro Entendeu? E a gente desce a pé ali, ó Olha lá, ó Tenta, tenta aí Pode ir A gente vai fazer a abertura aqui, beleza? Onde é a casa? Irmão, a casa é aqui, ó Presta aí pra mim o farolete Presta aí, ó Caraca, velho É sinistro Meu Deus Se prepara, irmão E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Pessoal, como vocês podem ver Estou ao lado aqui do local, certo? Dessa vez aí, a pedidos De todos vocês aí De muitas pessoas Tá aqui comigo aqui o Glauber Beleza, Glauber? Manda um alô pra todo mundo aí, ó Um salve aí, beleza? Salve, galera, beleza? Tudo bem com vocês? É isso aí, pessoal Nós viemos aqui pra fazer essa filmagem Nós vamos tá fazendo aí Nós vamos tá entrando na casa E ver o que consegue pra vocês, beleza? Tá? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural É isso aí, pessoal Nós vamos cair pra dentro da casa, certo? E aí, tamo com o Glauber aí, ó Beleza? Vamos gravar também Com certeza Local tenso, cara Vamos cair pra dentro Tô tremendo, bicho Fica tranquilo Irmão, me segue Vamos lá Pessoal, o mato tá bem alto Eu tava me concentrando aqui, ó Certo? Nós já escutamos um barulho aí, ó Barulho pra todo lado É complicado Cara, é muito alto Quando eu falo pra vocês Que o mato é alto, ó Vocês não tem noção Devido a minha câmera Mas dessa vez o Glauber Tá filmando aí com a outra Certo? É isso aí, ó Tem mais luz Tem mais luz Fica próximo aqui De mim aqui, certo, Glauber? Meu Deus Fica próximo de mim aqui, ó Relaxa, mano Relaxa Relaxa Segura um pouco aí, certo? Fica próximo de mim, cara Que eu não quero mal nenhum pra você Cara, se eu tá aí, sei que Você não precisa de ajuda É isso aí, Glauber Cara, é muito sinistro aqui, certo? Eu lembro uma vez que eu vim gravar aqui, cara Aquela corda ali Eu não sei se ela tem relação Com alguma outra coisa aqui, certo? Tem, tem, cara Entendeu? Cara, você é louco Ô, Glauber Eu tô tendo uma sensação agora, cara Eu tô tendo uma sensação Que tem alguma coisa Que próximo da gente Você tá com... Sério, cara Você tá com o K2 aí? Vamos, vamos usar ele agora Presta aí Tá legal Certo, aí, ó Aí, pessoal Aí, ó K2 na mão, certo? Tá K2 na mão Correto? Opa, 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 opa Cara Tá? Ux, tá gelado, cara Tá bem gelado Tá bem gelado mesmo Opa, opa, opa Eu vi alguma coisa passar ali Eu vi alguma coisa passar ali, Glauber Cara, sério Olha isso, olha isso, mano Olha isso, olha isso, olha isso, cara Cadê o K2? Cadê o K2? Cadê o K2? Olha isso, olha isso, cara Aqui pra onde eu virei, ó Se liga, Glauber Minha nossa, mano Minha nossa, mano Cê é louco, cara Olha, cara Olha isso, Glauber Se liga, mano Minha nossa, cara Cê é louco, velho Cara, vamos cair pra dentro Vamos cair pra dentro, mano Vamos cair pra dentro Segue eu aí Fica bem próximo, cara Cuidado aí, ó Tem um degrau aí, ó Cara, que casa é essa, bicho? Ali, ó Turma, olha aí que a gente passa Cê é louco, mano Meu Deus É isso aí, Glauber Vou pedir licença aqui, certo? Ó, peço licença aí Vamos cair pra dentro Minha nossa, mano Olha isso, velho Cara, cê viu isso, Glauber Cara, cê viu isso, mano Cara, eu falei pra você Que o bagulho é sinistro mesmo, mano Cara, cê Olha, olha, olha Cara, eu vi alguma coisa passar ali, ó Eu vi alguma coisa passar ali, irmão Cara, velho Tá me ouvindo Cara, cê é louco, velho Nossa Cara, é sério Eu vi alguma coisa ali, ó É sério Eu vi alguma coisa passar ali, ó Bem nessa hora, mano Cara, cê é louco Nessa direção, cara? Ali, ó Bem ali, ó Eu vi alguma coisa passar bem ali, ó Meu Deus Cara, cê é louco A gente tava ali naquela parte ali, ó Minha nossa, mano Olha isso Olha isso, Glauber Cara, do nosso lado, mano Olha isso, irmão Se liga, mano Cara, eu falo pra você Que o bagulho é sinistro mesmo, mano O negócio não é fácil Eu falo pra você, cara Que é mó treta, mano Aí, ó Se liga aí, mano Eu falo pra você, cara Não é fácil, mano Cara, dá um liga nisso aqui, ó Dá um liga nisso aqui, mano Olha isso Cuidado com as abelhas, irmão Cara, pode ficar tranquilo, irmão Pode ficar tranquilo aí, velho Cara, eu falo pra você Que os bagulho é louco Que acontece mesmo, mano Cara, cê é louco Glauber, vamos cair pra dentro, irmão Não, relaxa, irmão Relaxa, vem comigo Vem comigo Cara, cê é louco, velho Olha isso, mano Olha isso, ó Olha isso, cara Glauber É o seguinte, cara O negócio é que acontece mesmo Certo, irmão? Não é fácil Tá, eu faço as filmagens aí Tá Eu peço quem é que esteja aqui Cê pode se aproximar Cê pode se manifestar aqui pra gente Glauber Cara, eu tenho que te mostrar aqui Todo o local, certo? Chega aí, ó Pra você ter uma ideia aqui, irmão Aqui, ó Aqui, pra você ter uma ideia aqui, ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui Toda... Opa, 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 opa Cara, toda vez que eu vim aqui Minha nossa, mano Cê viu isso aí, velho? Cara do céu, cê é louco, mano Cê viu isso, Glauber? Cara do céu, cê é louco, mano Chega aí, irmão Existe algo aqui que queira se manifestar? Minha nossa! Cara do céu, cê é louco, mano Cara, eu falei pra você Chega aí, Glauber Chega, mano Vem cair pra dentro Vamos cair pra dentro, mano Não dá espaço, não Cuidado com os vidros aí, certo? Que foi da outra vez Tá? Cara, meu, tá ali O irmão está aqui pra confrontar, certo? Cara, cê é louco Olha isso Olha isso Olha isso, ó Cê é louco Tem que ir pra cá também, Glauber Cara, cê não acredita, irmão Tem que ir pra dentro Passou tudo aqui, ó Passou aqui, ó Vai passar toda hora assim, cara Chega aí, Glauber Cara, eu falei pra você Que não é fácil, mano Certo? Cara, eu sei não, tem não só Como é que é, cara Olha como é que é cheio de mato lá fora, irmão Se liga Olha aí, pessoal Continua a mesma figura aqui, ó Certo? Tá na hora da mesinha ali Nem saiu na voz, cara Eita Eita, ó Opa, 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 opa É isso aí, Glauber Vamos fazer o seguinte, cara Vamos usar o K2 aqui, ó Olha isso, ó Porta aqui Fechou Cara, é sério, mano? Você não viu? Tava aberto? Cara, eu passei pra cá e não vi, mano Tava aberto, cara Fechou Eu tô falando Opa, 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 opa Ele tá faltando um pedaço ali Que deve ter caído nessa hora aí, ó Cheguei Mas o quadro ele subiu e enganchou lá? Ele enganchou ali, cara Só que nunca tinha acontecido isso aí, entendeu? Nunca tinha acontecido isso aí, ó Nunca tinha acontecido, ó Cara, peraí É incrível, é sobrenatural Peraí Eu vou pegar aqui o K2 de novo Que eu tinha enfiado no bolso, certo? Vou baixar a luz aqui Deixa eu me aproximar aqui do quadro Minha nossa, cara Você escutou isso, Glauber? Velho Eu tô tentando deixar pouca luz aqui também Igual você tá fazendo, certo? Cara, o que é que você deixa aqui? Você pode se manifestar pra gente? Opa, 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 opa É verdade Cara, olha isso Olha isso Olha isso Eu vou me aproximar mais do quadro, certo? Eu vou me aproximar mais do quadro Olha isso, pessoal Cara, olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, pra vocês verem Olha lá, no vermelho, no vermelho, irmão Olha isso, olha isso, cara Olha isso, mano Cê é louco, mano Olha aí, ó Olha aí, ó Opa, 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 opa Pra cá, Glauber Pra cá, irmão Opa Ah, cara, cê é louco, mano Ah,NEQI é louco pra cá Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Você é louco, irmão Cara, quando eu começo a tossir, você é embaçado, velho Sim, Glauber Olha só, mano As trilhas do preto, irmão Cara, você é louco Glauber, se liga aqui, cara Olha isso, irmão Cara, parece que tá meio apagado agora Mas toda vez, cara Toda vez eu pegava um rosto aqui, tinha sempre um rosto aqui, cara Entendeu? Opa, 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 opa Eu vi alguma coisa pra cá, mano Glauber, eu vi alguma coisa pra cá, irmão Cara, olha, olha, olha Cê é louco, mano Cê é louco, Glauber Eu vi alguma coisa pra cá, irmão Minha nossa, mano Cara, cê é louco, velho Maravilha Ah! 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 Ei, Glover! Ah! Cê é louco, irmão! É isso aí, ó! Certo? Tá comprovado aí, irmão? Certo? Ah! É isso aí, pessoal! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! Ah! 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 Memória Imaginar Olhar e avisar Reflex que o destino Ao caminho desconhecido Ao abrir de algo Ao um homem Sobram as vozes De um domínio arrepiar E o rato em marcas De arrepiar Aos loucos Sacos e irmão Ao redor deste lugar Espalham No erro Emergia A de puxar Espalham No erro Emergia A de puxar Nem pode imaginar Olhares a cruzar Reflexo de um destino Há um caminho desconhecido Há homens de algo Há um bar rápido Sobram as vozes Tiram o domínio arrepiar Um rato sem cartas A energia Aos pontos se aproximam Ao redor de destino Espalham Energia A gente puxa Espalham Energia fria A te desejar Espalham O medo É agora O que vai dar Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau